Certa noite demoraste e ouvi quando jogaste uma cena de ciúme. Outra noite não vieste e depois quando apareceste nem sequer tive queixos. O meu viver é triste pois raramente aparecia. A casinha te adoraste. Mas um dia tu saíste. Esperei por ti longos dias e tu nunca mais voltaste. Mas um dia tu saíste. Esperei por ti longos dias e tu nunca mais voltaste. Quando a porta a luz bater logo sinto reger a minha crença já morta. O fogo abrigo vou-te esperando e os dias vão se contando e tu não mates à porta. Mas tudo tem o seu fim e vai morrendo amor que no meu coração arde. Vem para mim. Volta hoje vem para mim. Volta hoje vem para mim. Volta e vem por favor. Porque amanhã será tarde. Vem para amanhã será tarde. Aplausos